Música Raê, chefinho, cheguei em Belo Horizonte, atraída pelo cheiro dessa culinária maravilhosa e lógico que eu não poderia deixar de me jogar num belo pão de queijo, não é mesmo, Aline? Isso aí, Titi. Tá com inveja? Tem um de costela ao vinho de carne de sol com cebola caramelizada que não fica nenhum pra contar a história. Ah, ainda mais comigo aqui, gata. E a Aline vai ser responsável por 100% da manutenção e funcionamento do truck. Faça tudo que você pode imaginar e que não pode imaginar em dia de dia. É girl power mesmo, assim que eu gosto. A hospitalidade mineira tem jeito melhor de começar? Acho que não. Eu tô aqui com o Luciano que trabalhava em uma multinacional e largou tudo pra montar uma crepe oca e hoje eu vou ser a pioneira em um crepe gigante. Vocês estão prestes a ver nascer o crepe mais gordo já feito na história? Opa! Eita! Ajuda, Luciano! Ah! É praticamente um Oscar. Como diria a sua família, chafinho, aprovador. Eu tô aqui nesse truck super vintage, super girly, como vocês podem ver, mas eu não, porque estou vendada. Mas é para um teste, uma degustação com a Mônica e sua turma. Aliás, Mônica, cadê você? Esse é um chocolate belga que eu já conheço muito bem, tá certo? Aham, certo. Tem uma H2O pra limpar o paladar. Ai, ai, quase errei a boca. Hum, café. Ó, ó, até liguei. Acertei? Acertei? Vou continuar assim, degustando os meus brigadeiros, porque o que os olhos não veem, ó, a pancita não sente. Hum, 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 hum.